E aí galera, tudo beleza? Hoje vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente aqui pro canal Que é uma Unbox, galera, que chegou pra mim Deixa eu dar uma cortada aqui Pra mostrar pra vocês qual foi a minha nova aquisição Infelizmente eu não vou poder trazer vídeo pro canal Porque eu ainda não comprei minha placa de captura pra eles Mas tirar o plástico bolha, que é uma coisa muito legal Depois eu vou estourar ele Está aqui, galera The Last of Us Lacradinho aqui, né? Bonitão Muita gente fez vídeo desse jogo, galera E eu também estou muito interessado em jogá-lo, né? Vamos Por aqui 10x0 Agora sim, quer ver? Nossa, 10x0 mesmo, galera Agora vai Parece que agora vai E agora foi Ahaha, é muito gostoso estourar o papel Tira o papel pro lado Tá fazendo barulho na gravação, mas tudo bem Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Se tem algum código Provavelmente isso daqui é um código Deixa eu olhar aqui Sim, isso daqui é um código, né? Que é Algo bem interessante E aqui está o jogo, galera Não tem manual Bonitão, ó Disco monstro Não estraga nunca, né? Bom, galera, era isso, né? Só queria compartilhar aqui com vocês minha nova aquisição E não se esqueçam de avaliar o vídeo, né? Deixar seu comentário sobre o jogo O que vocês acharam Nada de spoiler Porque eu vou jogar ele ainda Eu quero zerá-lo, né? E é isso aí, galera Valeu e até o próximo vídeo Tchau